A chuva toda tem causado muitos problemas, não só na capital, no estado inteiro, mas aqui em Goiânia, quando é cidade muito grande, que a gente tem mais asfalto, mais concreto, fica tudo mais delicado, né? Vamos conversar agora com a Nayara Moura, que está com a defesa civil e vai ver como é que está a situação aqui em Goiânia, de pontos críticos, né Nayara? Que são alguns pontos considerados perigosos aqui na cidade. Isso mesmo, Manu, e o volume da chuva também é impressionante. Eu tenho aqui alguns dados que apontam que a variação de chuva aqui em Goiânia, ela é de 225 milímetros, isso no centro, já na região noroeste, 286 milímetros. E já choveu, Manu, mais do que esperado para o mês inteiro, ainda vai continuar chovendo mais até o final de janeiro, viu? Essa é a previsão, é o que aponta a previsão do tempo aqui para a capital e para o estado como um todo. E a gente vai falar mais sobre essas chuvas intensas e até mesmo os cuidados, trazer aqui algumas orientações para o nosso telespectador de ter mais cuidados nesse período chuvoso. Eu converso agora com o coordenador-geral da defesa civil de Goiânia, o Robledo Mendonça, para falar um pouquinho sobre esse período de chuva. O coordenador, a gente viu agora, através do dado do Instituto de Meteorologia, que já choveu muito mais do que o esperado para o mês inteiro, ainda deve chover muito mais. E o volume dessa água é muito intenso. Então, como que a defesa civil tem trabalhado para monitorar principalmente as áreas mais arriscadas aqui da capital? Bom dia. Bom dia, bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem. Realmente, tem chovido bastante, mas graças a um trabalho integrado entre a defesa civil, CEINFRA, COMURG, AMA, SEDES, enfim, todas as secretarias municipais, por determinação do nosso prefeito Rogério Cruz, esse trabalho nosso tem surtido efeito positivo. Apesar de quantidade grande de chuva, os problemas foram minimizados em relação a anos anteriores. Se tivesse chovido essa quantidade e a prefeitura não tivesse agido, com certeza os problemas teriam sido muito maiores. Quais são as áreas de maior risco que são monitoradas? A Manu estava falando, inclusive, do que aconteceu ali no córrego do Cavalo Morto, próximo a... Num setor, né? Parque Industrial João Braz, que inclusive interditou toda a rua ali por conta desse córrego que acabou transbordando por conta da chuva, né? É um ponto também crítico aqui da capital? Além dele, quais outros pontos? Exatamente. Especificamente nessa Avenida Francisco de Oliveira, no Parque João Braz, em 2021 nós levantamos 99 pontos críticos de alagamento e esse local é um desses pontos. Essas informações foram repassadas a CEINFRA, que desde então vem trabalhado nesses locais para tentar resolver esses problemas ou pelo menos minimizar. Nesse caso lá, ainda falta alguma intervenção, mas eu tenho certeza que a CEINFRA já está no cronograma dela para agir e ali fazer algum tipo de projeto para que resolva aquele problema. Coordenador, qual que é a orientação para a população, né? Tanto para aquelas pessoas que moram mais em áreas de risco, orientação em casa mesmo, com risco de inundação, quanto aquelas pessoas que estão no trânsito, né? Que acabam alagando muito a rua, tem gente que insiste em passar em locais perigosos. Exatamente. A questão do trânsito, a gente pede às pessoas que transitam em locais já conhecidos como pontos de alagamento, que procurem uma rota alternativa em dias chuvosos, né? Nesse caso específico lá da Avenida Francisco de Oliveira, lá já existe uma rota alternativa que passa pelo Carolina Parque, que a Prefeitura inaugurou recentemente, que é um local mais seguro e que também dá o mesmo destino a esses veículos. Então a gente orienta as pessoas que, porventura, se deparar com a via pública alagada e não consegue visualizar o meio fio, que a pessoa pare em um local seguro, espera esse escoamento descer para o curso hídrico e assim que a rua estiver segura, siga seu destino tranquilamente. O senhor falou desse trabalho que é feito em conjunto, inclusive com a Comurg. Há aí uma força-tarefa também para desentupir boca de lobo, que é um problema, né? Para acontecer os alagamentos e também criar outras alternativas de escoamento dessa água? Isso. A Comurg, a CEINF, tem trabalhado bastante, né? O prefeito Rogério Cruz tem essa qualidade de unir todas as secretarias em prol do cidadão goianiense e essa é uma determinação que tem surtido efeito positivo. A Comurg tem aí limpado os cursos hídricos da capital. A CEINF fez um trabalho magnífico ali no Ribeirão Anicuns, que você pode verificar que na Vila São José não está tendo mais aqueles alagamentos que anos anteriores atingia casas e estragava ali bens materiais de várias pessoas, colocando em risco até vidas ali. Qual que é o telefone e como que as pessoas podem acionar a Defesa Civil em casos de situação de risco? Então, situações emergenciais, liga no número 153. Tendo em vista que nós da GCM, que a Defesa Civil faz parte, nós estamos aí com um trabalho integrado, por orientação do nosso presidente e comandante Wellington Paranhos, que todas as viaturas da GCM em dias churvosos, elas têm que percorrer toda a cidade e ali verificando algum tipo de risco, já faz a primeira intervenção e nos aciona, dando mais segurança à população de Goiânia. Tá certo, muito obrigada, viu, coordenador, pelas suas informações. Manu, então, em casos de risco, 153, o telefone da Defesa Civil, como diz coordenador, né, tem que ter uma atenção redobrada, cuidado, principalmente no trânsito, às vezes as pessoas insistem em passar em ruas que estão extremamente alagadas, às vezes o carro perde a força ali e pode, a pessoa pode se colocar num perigo muito grande, porque com o impacto da água, às vezes não consegue sair desse veículo, então, não arriscar a vida é a grande orientação aí da Defesa Civil. E se preparar, né, Manu, porque a gente trouxe que já choveu mais do que o esperado para o mês inteiro, ainda vai continuar chovendo até o final de janeiro. Manu? Obrigada, Nayara, pelas orientações e agradecemos ao trabalho sempre, né, muito preciso da Defesa Civil também.